Vamos observar aqui os números da Enjoy, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24, a receita subiu 68,4% de 40.000 para 67.489. Resultado bruto subiu 87,5%, o resultado prejuízo operacional reduziu 4,6% e o prejuízo do período aumentou 68% de menos 4.866 para menos 8.177. Margem bruta subiu 5,74 pontos percentuais de 50,64% para 56,38%. Margem operacional melhorou 11,78 pontos percentuais, porém aqui no vermelho ainda. E a margem líquida de menos 12,14% para menos 12,12%, uma leve melhora aqui de 0,02 pp. Então aqui temos de positivo aí o ganho da receita, né? Bora ainda no prejuízo aqui. Vamos ver aqui, do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 9,7%. Resultado lucro bruto subiu 13,9%, prejuízo operacional reduziu 25,2% e o prejuízo do período reduziu 16,7% de menos 9.822 para menos 8.177. Margem bruta subiu 2,08 pp. Margem operacional melhorou 7,2 pp. E a margem líquida melhorou 3,85 pontos percentuais de menos 15,97% para menos 12,12%. Então aqui também temos de positivo ganho de receita e a redução aqui no prejuízo, hein? Porém no prejuízo ainda, novamente aí, importante observar. Vamos ver alguns detalhes aqui. DRE resumida 2T23 para o 2T24, a receita subiu 68,4% e os custos aumentaram 48,8%. Com isso fechou um resultado bruto 87,5% maior de R$ 20.297 para R$ 38.000. As despesas receitas operacionais aumentaram 55,3%. Com isso fechou aqui um prejuízo operacional aí 4,6% menor. De menos R$ 10.895 para menos R$ 10.394. Apesar do ganho bem expressivo aqui de receita, também aí houve aumento aqui nos custos e aumento aqui nas despesas, hein? Então fechou com um prejuízo operacional aí bem estável. Apesar, novamente aí, do ganho expressivo na receita, hein? Não houve muita evolução aqui na parte operacional. Resultado financeiro líquido passou de R$ 6.000 para R$ 1.860 aqui. Resultado positivo, receitas financeiras, porém com receitas financeiras menores aqui. Elas impactaram bastante aqui, hein? Resultado antes dos tributos sobre o lucro de menos R$ 4.866 para menos R$ 8.534. Aumento de 75,4% aqui no resultado negativo. Como imposto de renda e contribuição social fechou 2T23 com prejuízo de menos R$ 4.866, também aqui atribuído aos sócios, para menos R$ 8.177, um aumento de 68%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 0,28. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,60. Pelos últimos 12 meses, menos R$ 5,75 em função aqui dos prejuízos. PSR 1,32, ok? PSR aqui, valor da ação em relação às receitas. Na minha opinião aí, pode estar um pouquinho elevado, hein? Acima de 1 aí, com base nos resultados. Na minha opinião aqui, pode estar um pouquinho elevado. Estaria mais interessante aí abaixo de 1. PVP 1,01. Valor patrimonial por ação, R$ 1,58. Estamos pagando 1,1% a mais. Estamos pagando R$ 1,60 por uma ação que vale R$ 1,58. De acordo com o valor patrimonial por ação. PVP múltiplo, 1,01. Ou seja, 1,1% a mais. Está bem pertinho aí do valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui. Menos 17,6% em função aqui dos prejuízos. Patrimônio líquido, 1T24 para o 2T24. Teve uma variação negativa aqui. Capital social realizado, permanece o mesmo. Houve um acréscimo aqui. Número de ações. Valor de mercado, R$ 328.000 com dividendos 0% de últimos 12 meses. E o prejuízo acumulado aqui de menos R$ 362.000. Alavancagem, observando aqui uma posição de caixa positiva aí. Dívida líquida negativa, caixa positiva. Está com menos R$ 209.644 aqui de dívida líquida. Novamente aí, caixa positiva, ok? Com prejuízo operacional aqui, últimos 12 meses de menos R$ 73.217. Então aqui, apesar de positivo resultado, estamos com dois números negativos aqui. De legal aqui temos a posição de caixa, porém aqui o prejuízo operacional últimos 12 meses. Observando aqui, também pelo patrimônio líquido, está em menos 64,6%. Considerando aqui o caixa positivo, R$ 209.644 ou dívida líquida negativa, menos R$ 209.644 com o patrimônio líquido de R$ 324.576. Vamos ver o gráfico aqui, no começo de 2024, dia 2 de janeiro, fechando lá em R$ 1,62. E aí deu uma animadinha aqui, né? No meio do ano, porém, ela vem corrigindo aqui e permanece basicamente aí onde estava no começo do ano, né? É bom olhar um pouco mais além aí também, né? E mais além, desde a estrela na bolsa, R$ 2.029 e as altas aqui lá para os R$ 20,00, batendo os R$ 20,00 lá, né? 2021, então tem muito trabalho pela frente aí, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 11,8% de R$ 35.867 para R$ 40.083. E o prejuízo reduziu 46,1% de menos R$ 9.000 para menos R$ 4.866. Aqui no 3T23, a receita subiu 36,9% para R$ 54.889 e o prejuízo aumentou 373,7% para menos R$ 23.000. Aqui no 4T23, a receita subiu 16,1% para R$ 63.716 e o prejuízo reduziu para menos R$ 16.000. Aqui no 1T24, a receita recuou 13,4% para R$ 61.520 e o prejuízo reduziu 38,7% para menos R$ 9.822. Aqui já observamos 1T24 para 2T24. Vamos ver semestre aqui, estamos com o primeiro semestre fechado. Observando aqui do 2S2023 para 1S2024, a receita subiu 8,8% de R$ 118.605 para R$ 129.000 e o prejuízo reduziu 53,9% de menos R$ 39.000 para menos R$ 17.999. Observando semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$ 75.950 para R$ 129.000 e o prejuízo passou de menos R$ 13.894 para menos R$ 17.999. Vamos observar aqui os últimos 12 meses então, observando aqui R$ 2.023 contra os últimos 12 meses que temos aí até o momento. Passamos aqui de R$ 194.555,00 fechando aí R$ 2.023 para R$ 247.614,00, últimos 12 meses, ok? Um aumento de 27,3% e o prejuízo de menos R$ 52.971 para menos R$ 57.000,00. Um aumento de 7,7%, aqui apesar do aumento no prejuízo, observamos que a receita parece que vem crescendo aí, né? Então vamos ficar a torcida para a empresa conseguir aí trazer os lucros que o mercado, os acionistas estão aí ansiosos, aguardando, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.